Você nunca sabe a força que tem, até quando a tua única alternativa é ser forte. Assim como as pessoas de um modo geral falando, que deixam a sua fé enfraquecida, e aí quando se vê em um momento de escuridão, logo pede, né? Me ajuda, Senhor. Eu desejo uma ótima semana a todos, sempre com a proteção de Deus. E eu peço que Deus nos ilumine e permita que nossa força e principalmente nossa fé não enfraqueçam.